Então, fala aí galerinha do Pfex Ale, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez aí trazendo, né, esse update final da build de Champion, tá, Lighting Strike Champion, tá, e que build gostosa, ela me impressionou bastante, eu já expliquei pra vocês, tá, nos vídeos passados em relação aí a questão da Raider, a questão do Berserker, a questão do Champion, e aí dessa vez eu resolvi testar o Champion, e com o acesso a esses itens que a gente tem na Liga Sentinela, com Recombinator, com muitas coisas, a gente conseguiu pegar itens muito legais, tá, com Bud, gente, até aceitável, eu sei que os itens são caros, gente, mas esses itens em outras ligas seriam coisas de 100 Exalted, Mirror, tá, e agora a gente tem acesso a coisas de 20 Exalted, 15 Exalted, e dá pra brincar e dá pra fazer, eu sei que pra um player mais novo é uma coisa complicada ainda, mas, tá, eu acho que conforme vocês forem jogando, vocês vão aprendendo, nós conseguimos matar todos os Ubers, tá, os 7 Ubers aí, tá, fizemos um pouco de Simulacrum, tá, a build tá perfeita nesse setup que ele tá aqui, dá pra você levar mais ela ainda, mas agora cada upgrade vai custar Mirrors mesmo de verdade, tá bom, então assim, a build tá numa situação bem confortável mesmo, como eu disse ontem no vídeo, tá, se você falta um pouco de habilidade, o negócio é você começar a melhorar um pouco o seu equipamento, e foi o que eu fiz hoje, tá, então hoje eu passei o dia pra ganhar um level, que eu queria pegar regeneração de vida, pra tancar um pouquinho do DG e dos Sirius, e melhorei o meu equipamento, tá, infelizmente, os upgrades ficaram um pouco meio caros, tá, mas deu pra gente brincar tranquilo, né, os 6 Ubers, tá, os primeiros Ubers morreram com o equipamento passado que tá no vídeo passado antes desse, tá, e agora o Uber Sirius eu tive que fazer um upgrade, porque tava faltando um pouco de habilidade minha em relação a batalha, então a gente foi lá e tentou dar um burn nele, tá, duas coisas que eu mudei na build então, meu capacete, agora eu tô usando um Blizzard Crawl, eu comprei com encantamento, e craftei com essência, tá, fiquei jogando essência de vida, tá, e aí acabou caindo uma vida bem alta, um surprise decente, e eu craftei, tá, o projetar e ele pierce nele, tá, vantagens de você usar o, é, Blizzard Crawl é que você vai ganhar muito flat code na base, então você não pode colocar nenhum encantamento de, é, pinnacle boss nem exarge nem eater, senão ele remove aquilo ali e aí lascou, tá, não pode colocar nada ali, tá, então ele tem que ficar desse jeito aí mesmo pra gente poder ter aquele encantamento, isso daqui é um DPS muito grande quando você tá usando o mini sense, tá, porque afinal de contas a gente vai penetrar todo o elemento dele mesmo, tá, eu paguei 5 exalted só nessa base, tá bom, então bem caro a base aí, dessa Blizzard Crawl aí que eu peguei, tá bom, outro brigade que eu fiz aqui foi que eu troquei a minha garra, tá, eu troquei essa garra aqui, eu tava usando uma garra de 750 de elemental DPS, tá, que tá mais ou menos na faixa de 7 exalted, tá, e troquei por uma garra garra de 23 exalted com 900 de elemental DPS, tá, é um jump muito grande, eu sei, tá gente, é necessário, se você jogar bem, com certeza não, mas como eu não estou acostumado com essas batalhas ainda, eu, né, decidi depender um pouco do meu equipamento, tá, e aí ficou bem mais tranquilo de fazer todos os pinnacles agora, tá, então assim eu posso ir lá fazer os Ubers, que a chance de fracassar vai ser bem menor, porque agora nosso DPS tá bem aceitável, tá, então aquilo que eu falo, gente, farma um pouquinho, melhor equipamento, farma um pouquinho, melhor equipamento, farma um pouquinho, melhor equipamento, não tenta pular toda a etapa, gente, pelo amor de Deus, tá, eu tenho falado isso nos meus últimos 5 vídeos, que a galera tá, mas Alba, essa garra custa 23 exalted, mas não precisa dela pra você poder farmar, essa arma é arma pra fazer Uber, 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 Uber bosses, tá, e mesmo com elas você ainda vai sofrer bastante, tá, então essas batalhas Uber, gente, eu falo pra vocês, se você não está acostumado com as batalhas normais, eu ignoraria esses Uber por enquanto, porque eles realmente estão difíceis, e eles realmente tem essa dificuldade que a gente tava esperando aí, uma pequena parcela de jogadores um pouco mais experientes, tava esperando, e essas batalhas estão bem interessantes, você nunca sabe o que vai acontecer lá dentro, porque toda hora você pode tomar one shot e morrer, e é uma coisa muito engraçada, tá, Eu vou começar agora, né, antes de mostrar a batalha do Uber Seerus, tá, eu vou começar meus novos planos agora, tá, talvez, não sei se eu vou fazer uma Ranger, ou se eu vou fazer uma Aralder, provavelmente vai ser uma Ranger, tá, eu quero fazer uma Stormy Rain do Matthew, tá, normalmente eu não copio muitas builds do Matthew, porque o Matthew joga muito, e tentar copiar um cara que joga muito, sem habilidade, às vezes acaba ficando complicado, mas eu gostei um pouquinho da play, tá, da Stormy, nunca joguei de Stormy Rain, tá, e como eu disse pra vocês, como os equipamentos agora estão mais acessíveis, Talvez seja mais tranquilo da gente poder tá brincando, jogando, dando risada, tá, e vendo como é que as builds vão se desempenhar lá na frente, tá, então vamos testar, vamos ver, tá, e vamos dar um pouquinho de risada aí, então, tá, então vou mostrar a batalha do Uber Seerus, tá, que é uma batalha complicada, como eu disse pra vocês, mas vocês vão ver que o DPS dela agora tá bem melhor, tá bom, vou mostrar aqui. Ah, que jeito, velho, soltou dois die do, do nada, velho. Tch. E aí, tá, que jeito, velho, soltou dois die do, do nada, velho. Ele vem o carrossel, ele vem o die, depois quando ele sai, ele manda outro die, e é muito complicado nessa arena toda cagada, sem bloco, sem nada, se desviar, tá, então assim, softcore, seis portal, vamos lá, seis portal, tá. É, só recomendação pra quem vai se bem no vídeo até aqui, se você vai brigar com o Seerus, eu recomendo você fortemente usar a Aracali, tá, faz ali o update, o upgrade do Pantheon com a armada do Widow, tá, e você vai se dar bem, porque, cara, aquele DG tá destruindo. E olha, esse 40% faz com que você consiga pelo menos andar o suficiente pra você poder sair de um meteoro cheio de debuff no chão, de você pisar num debuff sem querer, tá, porque assim, cara, se você tiver sem esse Pantheon, a sua vida cai, você morre, você vai dar um dash assim, você já tá morto, tá. Agora você dá um dash, se você potar, ainda você consegue correr, mas sem esse Pantheon tá meio embaçado, tá bom, mas vamos lá, tá, é, é, mecânicas que a gente trabalha aí, eu nunca liguei muito pra Pantheon, só agora no Seerus, que realmente eu achei que esse Pantheon fez alguma diferença, tá, bom, mas normalmente pra mapear eu tô usando o Soul of the Brain King mesmo. O Miner, você pode colocar o Relastra, ou se você quiser o Shakara, eu prefiro o Relastra, tá, mas o Aracali eu achei que ficou muito legal na batalha do Oberseerus, tá. É, sexta-feira agora eu vou passar farmando com o meu RF, tá, então eu preciso levantar umas 30, 40 exaltas, talvez fique sexta, sábado, domingo, sexta e sábado, vamos ver os drops, tá, e aí eu vou começar a comprar os equipamentos da minha, provavelmente vai ser uma Ranger, tá, porque eu já comecei a comprar os equipamentos dela, tá, é, e aí eu quero saber como é que vai ficar as coisas daí, pra gente poder tá pensando um pouquinho, tá bom, mas vamos ver aí, tá, como é que ela vai se desenvolver ao longo do tempo, pra gente ver se a gente consegue fazer uma buildzinha bem legal e bem interessante aí, então, tá bom, então, beleza, Galerina do Perfect Exile, POB atualizado, tá, se a gente falar, né, o único ponto que eu peguei diferente aqui, tá, gente, foi esse ponto aqui, tá, regen enquanto você anda, tá, então, fala que não, gente, mas se você ficar com 100 de vida e regenerar um pouquinho e você tá vivo, tá, se você ficar com 100 de vida, você morre, isso aqui eu achei que ajudou ali na batalha, tá, mas, cara, você pode tirar ele, pode colocar outra coisa, tá, se você tiver com hits que é not be evaded, você pode descer uma precision, pode ligar uma vitality, vai ficar bem legal a build pra você também, tá, então dá pra você brincar com uma certa facilidade, caso você queira aí, então, então, beleza, então, Galerina do Perfect Exile, muitíssimo obrigado por presente de todo mundo aí e até a próxima, falou!